O que uma mulher mesmo, para ser casada, tem o que fazer? Eu tenho que explicar essas coisas. Quando a menina não quer ouvir o conselho de mamãe, o que acontece mesmo? Por que a galinha tem o joelho virado para trás? Não sei. Você não sabe por que a galinha tem o joelho para trás? Você anotou, não? Vai chegar em casa e vai comer. Vai comer, tá vendo? Vai comer. É pra pena achar que não está acabando. Sabe, é muito bom ter um marido como eu. Um honesto, sincero. Um homem que ama de verdade. É muito bom ter um marido. É, nós somos o casal mais bonito de Moçambique. O casal mais bonito. que se ama da melhor forma enquanto reclama nas suas casas é meu marido não sei o que está aqui o exemplo do homem bem casado nesse caso não é falecimento nada ali está vendo aí nós andamos muito quantos quilômetros a miúda está com fome a miúda está com fome tem cana tem cana é para o sumo já terminou aqui não é nada veja que ela está bem cansada está andando para as lentes a vida não é fácil tem que suportar o marido tem que ser uma mulher que suporta quando uma mulher não suporta o marido é só fight luta todos os dias vamos daqui vamos sair vamos sair vamos sair você também sabe onde está estamos aqui em um passeio como é que pessoal tenha um bom dia para os que querem casar procurem casar da melhor forma não case com qualquer coisa qualquer mulher só apanhou só levou nada não pode levar os dalilos as dalilas vão te vender casa uma mulher que sabe o que quer na vida aia 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 Obrigado.